Aquele ponto, a concorrência direta, se você faz um produto diferenciado, seus concorrentes são irrelevantes. Sim. Seus concorrentes são irrelevantes. Se você faz um produto realmente bom, que tenha valor, que o cliente enxerga, que enxerga esse valor, não se preocupe com a concorrência. Vai ter lugar para você. Com certeza. Vai ter lugar para o seu food truck, para o seu negócio. Você vai...